Luiz é advogado e bastante ativo nas redes sociais. Compartilha, como muita gente faz, fotos do dia a dia. São essas fotos que o golpista usa. Anuncia carros na internet e com o perfil falso roubado do Luiz, tenta passar uma imagem de homem responsável, de família. Primeiro inicia o contato pelo LX, vendendo o veículo, aí eles transformam essa negociação no WhatsApp. E aí para dar credibilidade ao negócio, a quem ele está falando, e começa a postar fotos da minha família. A pessoa que assina doutor Luiz Nicole escreve, assim que possível me liga, ou se puder ligar, tenho interesse. Os erros ortográficos fizeram com que uma vítima do Paraná suspeitasse do negócio. Quando viu que deu errado, o golpista enviou um áudio. Eu vou ganhar dinheiro. Se não deu certo, eu vou para frente. Eu não te roubei não. Quase te roubei. Só quase. Uma mulher que também quase caiu no golpe, encontrou o telefone do escritório do Luiz Nicole numa busca na internet e fez contato com ele para checar. Diariamente, três, quatro, cinco, dez pessoas por dia me ligam, informando, ó, fui vítima de uma pessoa que está usando o seu nome. A bandidagem está conectada. Os velhos golpes da rua migraram para a internet. Bensatia, falso sequestro, carro quebrado, bilhete premiado, envelope vazio e nem precisa mais o criminoso estar presente. Ele te convence por aqui. Basta um clique. Pronto. Caiu. Nós temos golpes inimagináveis. Nós temos desde contratação de modelos que acreditam estar fechando contratos com empresas de renome no país e até internacionais e enviam imagens, inclusive, com nudes ou imagens pornográficas para poder fechar algum contrato que é fraudulento. Nós temos pessoas que contratam compras de celulares usados, por exemplo, enviam dinheiro e nunca recebem aquele aparelho. O Luiz acredita que o estelionatário que usa a foto dele pode ser um presidiário. Ele já registrou o boletim de ocorrência, excluiu muitas fotos das redes sociais, mas ainda tem receio. Se ele tiver meus dados, nome completo, CPF, fazer financiamento em banco, tudo isso é preocupante. Buscar as ferramentas de segurança que os próprios aplicativos trazem, por exemplo, a verificação em duas etapas, que todos os aplicativos de rede social, os e-mails têm. As pessoas sequer sabem o que é isso. E é uma forma simples que a pessoa tem de proteger a sua própria conta. Então, busquem se informar. Já que deixar de usar as pessoas não vão, que elas pelo menos estejam atentas e antenadas com as formas de proteção que a internet disponibiliza. Se inscreva no canal e atentas e atentas e atentas e atentas e atentas.